Galera, exatamente meio dia e vinte e nove, já foram meus três treinos do dia, estou aqui para explicar para vocês um pouquinho de como está sendo esse novo ciclo que já começou e vou mostrar para vocês tudo que vem pela frente. Bom galera, vocês viram aí, fiz natação hoje cedo, seis horas da manhã eu vim, a gente estava lá na piscina do Pinheiros, foram três blocos de dez séries de cinquenta metros, forte, forte, depois muito forte, enfim, foi um treino, foi um treino bom, meu volume está subindo de natação, quando eu voltei a nadar eu estava num volume de dois mil aí por dia, agora a gente já está nos dois e oitocentos, daqui a pouco chega ali nos três e meio e ele fica nos três e meio, estou tentando nadar todos os dias de segunda a sexta, tem dado certo aí nas três últimas semanas e cara, o ano passado eu não consegui me organizar para nadar todos os dias da semana e esse ano uma das coisas que eu coloquei é que eu quero nadar, esse foi um dos motivos de eu estar no Clube Pinheiros, que é muito fácil, eu não preciso de horário, tem várias piscinas, enfim, isso tem me ajudado bastante. Então esse foi o primeiro treino do dia, o segundo o intervalado na pista, que foi puxado, cara, uma das coisas que eu mais estou sofrendo nessa minha volta, eu digo volta porque, cara, eu fui viajar, operei o nariz, operei desvio do septo, enfim, e acabei ficando parado mesmo, que é importante a gente ficar parado, não estou falando que não é, mas eu senti um pouquinho mais do que qualquer outra modalidade eu senti na corrida, que eu acho que é um dos pontos que eu mais quero trabalhar, até sentei com o espadoto para falar sobre isso, para esse novo ciclo, que eu quero bater um pouco mais na corrida aí, porque além de ser, eu acho que dos três, o meu ponto mais fraco aí, é uma das coisas que mais pega na prova, pelo menos para mim foi o que mais pegou, é onde o bicho pega mesmo, é o final de tudo, enfim, depois até explico para vocês como que vai ser a preparação para a corrida nesse novo ciclo agora, que já começou. Então foram três séries, de sete minutos a quatro para um, e aí tinha, entre esses sete minutos, tinham três minutos a quatro e quarenta, foi um treino bom, no final do treino, bom que tem a grama em volta da pista, do lado de dentro, então eu estou sempre tirando o tênis e fazendo o desaquecimento na grama, para dar uma fortalecida no pé também, fica o exemplo do Lê aí, que está com um monte de problema no pé, então é bom a gente cuidar mesmo, porque é muito impacto, é muito treino, aí isso aqui é uma métrica que eu coloco, preencho pelo menos umas duas vezes na semana, de como eu estou me sentindo, os padrões me cobram bastante isso, meu peso, como foi meu sono, se eu estou doente ou não estou, isso aqui é um feedback importante para ele também. E aí agora, logo que eu cheguei em casa, eu comi, tomei um café, fiz uma reunião rápida aqui do trabalho, já me troquei e desci, e fiz um treino de musculação, de uma hora e dez, bem variado, então musculação, até para já explicar para vocês, nesse ciclo agora, eu estou encarando ele com uma cabeça, primeiro, na minha cabeça eu estou encarando esse ciclo como, cara, eu preciso ganhar experiência de prova, é óbvio, eu preciso acumular muito mais treino, e eu preciso colocar isso na minha rotina, como eu já coloquei, eu tinha colocado antes, mas antes era tudo muito novidade para mim, é, pô, vou fazer meu primeiro aeroman, eu tava, eu tive que pegar a manha da bike, eu não sabia, nunca nem tinha dado clipada numa bike, então assim, hoje em dia eu estou encarando as coisas muito, muito diferente, assim, pô, o máximo que eu posso fazer no rolo, porque eu sei que eu consigo seguir as métricas que o espadoto me pede aqui certinho, eu estou fazendo, é, estou tentando me forçar também, pelo menos uma vez por semana ir para a rua, porque a gente precisa também, é, pegar a manha da bike, enfim, subida, descida, que é diferente na rua, a gente sabe, a parte de musculação agora, nesse período de base, é bem diferente de quando a gente chega perto da prova, então eu tô, antes eu fazia duas vezes na semana, de terça e quinta, agora eu tô mantendo terça e quinta lá com o Henricão, no, no CrossFit Itain, mas eu tenho feito segunda e sexta, ou seja, eu tô fazendo quatro vezes na semana, aqui na garagem, segunda e sexta eu faço também, esse treino de segunda e sexta é um treino que eu tô repetindo ele sempre, então eu tô fazendo ele pelo menos durante dois ou dois meses e meio, mais ou menos, eu vou fazer ele igual, para não ficar mudando tanto estímulo e não ficar dolorido toda hora, para não machucar, não prejudicar meu treino, e são séries maiores, ou seja, eu tô fazendo tudo, série de 15, série de 20, fazendo bastante abdômen e com pouca carga, e aí conforme a gente vai chegando mais próximo aí do, da prova, eu vou diminuindo o número de treinos por semana, diminuindo o número de repetição, colocando mais carga, enfim, isso também é a programação com o Henricão lá, ele que monta esses meus treinos de musculação, e é isso, a parte de musculação, a parte de como eu tô me organizando com isso, cara, agora tenho praticamente todos os dias da semana, de segunda a sexta, são três treinos, mas é por isso, a musculação é um treino mais leve, então ela não me prejudica para o dia seguinte, mas é bom eu estar sempre dando um estímulo ali, essa é a ideia. Natação, eu quero nadar de segunda a sexta, porque eu quero estar sempre dando estímulo, quero estar acostumado com a respiração, isso é da minha cabeça, o espadote ainda falou, pô, começa nadando quatro dias por semana, vê como o seu corpo se sente, passa para cinco no segundo semestre, mas eu já comecei com cinco, já tava fazendo cinco dias por semana, tô me sentindo bem, se uma semana ou outra eu estiver mais cansado, eu dou uma segurada. E aí a corrida, eu falei para vocês que a corrida é uma das coisas que eu quero focar mais, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a corrida tem muito impacto, de todos eles é o que mais pode te prejudicar para um próximo treino, enfim, então tem que tomar muito cuidado. E aí, falando com o espadote, o que ele vai fazer com a corrida é colocar um pouco mais de corrida, às vezes antes de uma bike ou depois de uma bike, então às vezes eu tenho feito o quadro, toda terça e quinta eu tenho bike no rolo, então quando eu termino o treino, às vezes eu faço quinze minutinhos na esteira, porque a esteira também diminui um pouco o impacto, ou às vezes eu tenho um treino que eu preciso fazer também, vai uma hora e meia de bike no rolo ou que seja na rua, eu corro antes de sair para fazer a bike, eu dou uma corridinha na esteira também, então com esses estímulos eu já vou ganhando um pouco mais de volume aí, e também vou ganhando um pouco mais na transição também, de um para o outro. E galera, vou mostrar para vocês aqui, eu estou numa semana, hoje é sexta-feira, né? Essa semana aqui, desde segunda-feira, eu tive teste de natação, teste de 3K, teste de FTP. Cara, assim, até conversei com o espadote antes de eu fazer os testes, que eu esperava que meus testes não fossem ser melhores do que os últimos que eu fiz, porque quando eu fiz eu estava no auge do treino para o último, nesse meu primeiro ciclo. E, cara, eu acabei melhorando o meu FTP, melhorei de 349 para 351, meu teste de natação eu melhorei também o 400 e o 200, e o teste 3K eu fiz exatamente igual o meu último teste, que é o que eu mais estava com receio, sofri muito nesse teste, porque, cara, corrida, para mim, eu preciso, é onde eu mais preciso melhorar. Então, assim, mas eu estou num período que eu estou de retomada aí dos treinos e o teste foi igual, então a gente está partindo do meu melhor resultado de antes para esse próximo ciclo. Então, tem tudo para melhorar aí. E é isso, mostrando para vocês aqui os próximos objetivos, vamos ver aqui, ó, tem aqui, ó, 70.3 de Floripa, 24 de abril. Isso aqui é minha próxima prova, mas ela não é minha prova A, minha prova Alva. Tanto que aqui, ó, se vocês forem ver próximos eventos, ele já aparece 29 de maio, que é o Ironman Floripa, que é minha próxima prova A, que é a Alva aí. Então, ela está aqui, ó, e o 73 de Floripa está aqui. Então, o 73 de Floripa vai vir como um treino mesmo. Vai ser difícil, mas eu vou ter que dar uma seguradinha. A gente sabe que competição é competição, mas, enfim, eu vou estar ali no meu volume, eu vou estar com um volume bem mais alto, né, do que eu precisaria para um meio durante essa prova, mas vai ser muito bom porque eu vou fazer o mesmo percurso do full, vou ficar na mesma casa que eu vou ficar para fazer o full, então eu já vou estar com a logística do lugar lá tudo certinho. é minha primeira vez, né, a galera já conhece bem Floripa, eu acabei fazendo, até por conta da pandemia aí, acabei fazendo Cozumel antes do que qualquer outra prova, então vai ser bom até pela logística, para eu pegar toda a manha de lá. Aí depois, em julho, eu tenho o 73 do Rio, dia 3 de julho, está no calendário aqui já. 6 de agosto, eu vou visitar minha cunhada, que estava aqui no Brasil, pô, fazia 3 anos que ela não vinha para cá, mora em Boulder, ela já está lá de volta, vou visitar eles lá e vou fazer o 73 de Boulder, se Deus quiser, venha um documentário para vocês aí, a gente sabe que Boulder é o lugar do triatlon no mundo, que tem vários profissionais, o André Lopes está morando lá, tenho falado com ele direto, falei que eu vou encher o saco dele lá para a gente fazer, para ele mostrar tudo que tem para fazer pedal, todos os lugares que tem lá, que tem os lugares irados, e a gente mostra tudo para vocês. E aí, voltando de Boulder, tem 11 de setembro, tem São Paulo, e aí, final do ano, provavelmente vem algum fogo, eu estou me organizando aí, mas aí eu conto para vocês mais para frente. Então, as próximas provas são essas, se Deus quiser, a gente vai seguir o plano aí, vai fazer todas elas. A gente, pô, estou com várias provas assim seguidas, já acerta no calendário, porque Floripa, o 73 de Floripa, Rio de Janeiro e São Paulo, eu já, eu estava inscrito para o ano passado, eu joguei tudo para esse ano. Mas o bom é que encaixou certinho, dá para fazer tudo aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Está animado? Pô, estamos animados, né? Como eu falei, eu estou levando esse ciclo aqui como um... Pô, eu quero encaixar isso na minha vida como a minha rotina mesmo, sabe? Já estou encaixando isso como a minha rotina. E não pensar como, puta, o 73 de Floripa é o próximo evento, e focar minhas energias 100% só naquilo. Não, a minha rotina não é essa. E, assim, eu sempre levei o CrossFit assim, e sempre fui evoluindo dessa maneira. E aí, quando veio o objetivo do Iron, eu falei, pô, cara, é tudo muito novo para mim, eu foquei muito nisso. Então, eu estou colocando muito mais na minha rotina como rotina mesmo, para eu também conseguir lidar com o meu trabalho, com a minha família bem. A gente sabe que a gente tem que abrir mão de muita coisa. então, eu estou colocando mais na minha cabeça como uma rotina normal. E que, assim, depois dessas provas, com certeza eu não vou parar, vão ter outras. E vai ser assim, vai ser minha rotina. Eu vou mostrar o máximo para vocês aí. Quero até que vocês mandem sugestão. Enfim, o que vocês querem saber mais. A gente vai mostrando. A ideia é essa. Bom, galera, é isso. Vocês viram como é que vai ser meu ano, minhas provas. Não deixem de mandar sugestão do que vocês mais querem que eu mostre aí desse novo ciclo, de tudo o que está rolando aqui em casa. Beleza? Vou fazer de tudo para mostrar o máximo aí para vocês. Então é isso. Se inscreve no canal, deixe seu comentário, deixe seu like. E vambora! E vambora!